Fim de semana de violência. 17 assassinatos são registrados em Salvador, em região metropolitana. Crimes assustam a população. Você não dorme mais com a janela aberta e isso aconteceria há algum tempo atrás. Vítimas do tráfico. Duas pessoas são atingidas por bala perdida na capital. Tentativa de execução. Cinco pessoas da mesma família ficam feridas durante a ação de bandidos. Homem alvo dos tiros escapa sem ferimentos. Justiça com as próprias mãos. Moradores do bairro do Rio Vermelho amarram a um poste homem acusado de assalto. Os moradores montamos uma base para poder pegar esse rato, botamos o rato e dessa vez ele caiu. Mais saúde de graça. População começa a receber remédios para tratamento da pressão alta e do diabetes. Copa do Mundo. Representantes da FIFA vistoriam estádios baianos candidatos a centros oficiais de treinamentos. O comitê organizador local da FIFA deve definir até o mês de junho três campos oficiais em cada cidade que vão servir de centro de treinamento para as seleções do Mundial. Torcida do Bahia na bronca. Tricolores estão revoltados com a campanha do time no Campeonato Baiano. Tudo que está acontecendo aí está um absurdo no nosso time. Está uma esclamação mesmo, geral. Veja agora no Bahia Record. Boa noite. A Bahia já responde por cerca de 10% dos homicídios registrados no Brasil. Uma estatística assustadora que Salvador ajuda a comprovar. Somente neste fim de semana, 17 pessoas foram assassinadas na capital e região metropolitana. Nas ruas, o sentimento de insegurança é cada vez maior. Salvador está mais violenta. Agora eu tenho que ter mais cuidado andando em ônibus, você sempre está atento. Quando passa alguém por você, você não evita andar com pertence de valor, mostrando relógio, esse tipo de coisa. A rotina dos moradores da capital não é mais como antigamente. Nesses últimos tempos, muita preocupação. Você não dorme mais com a janela aberta e isso aconteceria há algum tempo atrás. A sensação de insegurança é traduzida em números. Só neste fim de semana, a Secretaria de Segurança Pública registrou 17 homicídios. Em janeiro, foram 133. Cerca de 5 assassinatos por dia. No bairro da Liberdade, o comerciante Rafael Lichini, de 46 anos, foi morto depois de reagir a um assalto, como mostram essas imagens exclusivas. Quatro tiros. Em Valéria, Genival Bispo dos Santos, de 45 anos, foi baleado dentro de casa enquanto dormia. Dois homens invadiram o quarto dele. Um tiro no peito. Na estrada da rainha, na Baixa de Quintas, um morador de rua foi espancado até a morte. Casos que chocam a população ocorrem com mais frequência entre a noite de sexta-feira e a madrugada de domingo. O tráfico de drogas pode não ser o único motivo dos assassinatos, como explica esta especialista em violência. O tráfico não deve ser negligenciado, pelo contrário, deve ser pensado e, digamos assim, combatido. Mas não faz sentido que debitemos toda a explicação para o crescimento da violência e das mortes letais em razão do tráfico. É um pouco exagerada essa perspectiva. A polícia decidiu agir e garante mudar a estratégia de combate ao crime. Nós vamos atuar em conjunto com a polícia militar, no sentido de inibir que esses prováveis homicídios aconteçam. E visando principalmente a elevação do índice de elucidação e de punição dessas pessoas. E a polícia apreendeu cerca de 50 quilos de maconha e cocaína durante uma operação de combate ao tráfico de drogas em Salvador. Cinco pessoas foram presas. O resultado do trabalho conjunto das polícias civil e militar foi apresentado hoje. 12 quilos de cocaína e mais um quilo de maconha foram apreendidos no Calafate, localidade da Avenida San Martín. Os policiais encontraram ainda uma prensa, uma balança de precisão, aparelhos de celular, armas e munição. Três pessoas foram presas. A gente já tinha uma disque de denúncia dizendo que uma caminhonete estaria conduzindo droga. E ao ser apanhado a caminhonete nós conseguimos localizar a droga embutida dentro do painel do veículo. E através de informações colhidas junto às pessoas apreendidas, naquela ocasião nos levaram a três casas onde foram apreendidos todo esse material aí que foi apresentado agora. Já no bairro de Alto de Coutos, no subúrbio da capital baiana, os policiais apreenderam 40 quilos de maconha dentro de uma casa. A droga estava distribuída em pacotes com 4 quilos cada. Um casal foi preso. Basicamente quebramos a cadeia de suprimentos, mas isso não começa, não termina na sua amplitude, mas com certeza nós trouxemos e inquietamos muito. E vamos continuar outras operações de outros bairros, de outros locais que o comandante geral efetivamente junto com o secretário de Segurança Pública estabeleceram. Segundo a polícia, o material apreendido pertencia a duas quadrilhas que trabalhavam para uma organização criminosa de Salvador. A ação contra o tráfico começou na última sexta-feira. A operação mobilizou 280 homens do batalhão de choque da Polícia Militar, do Serviço de Inteligência da Polícia Civil e do Centro de Operações Especiais. Durante a noite, os policiais tiveram apoio do grupamento aéreo. Cães farejadores ajudaram a encontrar as drogas. A operação foi resultado de um trabalho conjunto das polícias civil e militar e faz parte do novo modelo de gestão adotado pela Secretaria de Segurança Pública, que pretende intensificar o combate ao narcotráfico no Estado. Nós precisamos de informações para diminuir esses índices de homicídios consumados e tentados. Então, com relação ao trabalho que vai ser desenvolvido, nós vamos coletar cada vez mais informações e, com certeza, outras operações vão ocorrer. Toda semana estamos reunindo com o comando da Polícia Civil e da Polícia Militar, definindo as áreas críticas através de um trabalho prévio de inteligência e concentrando o nosso trabalho operacional em cima dessas áreas. E um homem foi preso em flagrante com 9 quilos de cocaína ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Salvador. Policiais federais de plantão descobriram o crime durante uma inspeção com raio-x. Duas malas de Cláudio Monteiro, de 59 anos, estavam aparentemente vazias, mas com peso anormal. Ao abrir a bagagem, a polícia encontrou a droga na coloração preta. Um corante foi usado para camuflar a cocaína. O acusado está no presídio de Salvador, à disposição da justiça. Daqui a pouco, remédios para tratamento da hipertensão e do diabetes são distribuídos para a população. E ainda hoje, moradores do bairro do Rio Vermelho amarram a um poste homem acusado de assalto. Você vê aí imagens ao vivo do nosso link móvel. Esta é a Avenida Bonocor, que está engarrafada neste momento no sentido BR-324, aí próxima à estação do metrô. Portanto, o motorista evite a Avenida Bonocor agora no sentido BR-324. Agora, às 7 horas e 2 minutos, o Bahia Record volta já. Bahia Record, oferecimento... Bahia Record, oferecimento...